Pai, faz-nos um, pois tens-nos dado Tua glória Pra que sejamos um Perdoa-nos as ofensas Olhamos as diferenças Quando o Teu amor já nos uniu O Teu amor já destruiu O que nos separava Faz-nos um A nossa unidade, a nossa unidade Irá trazer a glória do Senhor A nossa unidade, a nossa unidade Irá trazer a glória do Senhor E o Brasil saberá E o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor O Salvador que o Pai nos enviou Pai, faz-nos um Pois tens-nos dado Tua glória Pra que sejamos um Perdoa-nos, Senhor Perdoa-nos as ofensas Olhamos as diferenças Quando o Teu amor já nos uniu O Teu amor já destruiu O que nos separava Faz-nos um O Senhor Vamos declarar essa noite de igreja Declare A nossa unidade, a nossa unidade Irá trazer a glória do Senhor A nossa unidade, a nossa unidade Irá trazer a glória do Senhor E o Brasil saberá E o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor O Salvador O Salvador Que o Pai nos enviou A nossa unidade 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 Irá trazer A glória do Senhor O Senhor E o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor E o Senhor O Salvador que o Pai nos enviou Olhamos em Ti, Senhor Abre os nossos olhos E quebra as barreiras, Senhor, do nosso coração Desfaz, Senhor, muralhas nesta noite De separação de espaço Muralhas que têm subido Muralhas que têm se erguido De igrejas para igrejas De reinos dentro do próprio reino de Deus De obras Muitas vezes que levam o nome do Senhor Mas tentam carregar o nome de homens Mas nessa noite nós cremos Que só o nome do Senhor Jesus Será exaltado no Brasil Será exaltado no Rio Grande do Sul Aqui em Porto Alegre E essas muralhas cairão por terra Você crê nisso essa noite Você pode dar um grado de louvor A nossa unidade A nossa unidade Que dá prazer A glória do Senhor A nossa unidade A nossa unidade A nossa unidade Que dá prazer A nossa unidade A glória do Senhor A nossa unidade A nossa unidade Que dá prazer A nossa unidade A nossa unidade Que o Brasil saberá Que o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor O Salvador Que o Senhor Que o Pai nos livrou 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 Aleluia! Aleluia!